Não, esse é o modo mais bonito da addon na minha opinião, caraca o Super Saiyajin Blue tá muito lindo Não, na minha opinião ficou muito lindo o Super Saiyajin Blue E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy E bom galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês uma nova addon de animes galera Sim, lançou uma nova addon de animes e cara, essa addon tá muito incrível Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e se não for inscrito se inscreva no canal e ativa o sininho Porque isso vai estar me motivando a trazer cada vez mais vídeos e vocês não vão perder nada Nada que eu vou estar trazendo pra vocês, addon nova, mapas e etc, beleza? Rapaziada, vamos estar mostrando a addon, isso daqui você tem essa crafting table galera Que você crafta os itens da addon Aí você vai falar, mas Crazy, como eu faço essa crafting table? Galera, eu vou estar ensinando aqui pra vocês como fazer essa crafting table, beleza? Você tem que pegar esse anime coin aqui que você pega no mapa, em baús e etc E junta com a bancada, assim, a crafting table, tá ligado? Aí você pega e faz isso daqui galera, ó, você coloca a crafting table embaixo Isso aqui em cima e pronto galera, você fez o seu anime coin galera Bem massa, bem da hora e bem liso galera E também tem aqui um negocinho que você também consegue pegar com o anime coin Calma que tá nesse baú aqui Que é isso daqui galera, spawn de início Esse spawn de início é pra você pegar o seu modo com os coins galera, ó Se liga, tem vários sharingans e etc Então cara, bem legal, bem massa mesmo E eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas que spawnam no meio do mapa Tipo, você vai estar andando e você pode pegar uma gomo gomo nomi galera Que nem ali, ó, tem uma gomo gomo nomi, tá ligado? Então você vem aqui, ó, tem a gomo gomo nomi E você pode, tipo, pegar a gomo gomo nomi Na real, eu não sei o que se faz com a gomo gomo nomi Mas eu sei que tem a spawn da gomo gomo nomi Tá, a bari bari nomi, eu não sei se dá pra comer É, eu acho que não dá pra comer não galera Deixa eu ver, é, eu acho que é Não, ah, essa daqui dá pra comer Ah, é só essa dá pra comer A mera mera, vamos ver a mera mera É, não dá pra comer a mera mera galera Caraca, tá, eu achei que dava pra ligar E esse aqui é o bolo de tesouro galera Que você pega o seu anime coin galera Tipo, bem top, bem da hora, bem liso, tá ligado? Nossa, que susto que negócio isso daqui Mas eu vou estar mostrando alguns modos aqui pra vocês galera Primeiramente eu vou estar mostrando aqui todos os modos de Naruto, tá bom? É uns modos bem legais, uns modos bem massa Esse aqui galera, primeiramente tem o biakugan Nossa, eu tô com o negócio de elefante ali do One Piece galera Tá, Prela, tira aqui esse negócio de elefante Beleza, eu tô aqui com o biakugan Esse aqui é o biakugan ativado Ah, tem que tá tirando aqui Tá, esse aqui é o biakugan ativado galera Como você pode tá vendo, beleza? Depois do biakugan ativado, você tem o biakugan com selo É que eu tenho cabelo, então não vai me almoçar Esse aqui é o biakugan com selo ativado, beleza? Tem o jogan, toma, ó jogan, massa Tem aqui o Magenkyou do Sasuke Eterno Nossa, tá bem louco, hein? Tá bem louco, hein? Tem o Magenkyou do Itachi Tem o Magenkyou do Madara Toma E tem o Magenkyou do Kakashi Ah, o do Kakashi é um olho só, mano Caraca, que massa, véi Esse aqui é o do Shisui, toma O do Shisui também é um olho só, véi Caraca, incrível galera Nossa, não sabia disso, velho E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês outros modos, galera Que nem esse daqui é o Rinnegan Toma, é o Rinnegan, você ficou com as olheiras monstras Tá, esse aqui é o olho do Pain Meu nome é Pain Do Pain no Game Tá, pô Esse aqui é o Sharingan 3 Tumor E caraca, lindão, hein? Esse tá lindão, esse tá lindão Parabéns aqui Esse aqui provavelmente é o Rinnegan Supremo do Sasuke Bem lindo, bem massa mesmo E esse daqui, galera, é o Rinnegan Eu só acho que deveria dar mais força, né, pô Só isso de leve aqui nesses modos Eu acho meio sacana, hein, galera Deixa eu dar um barra clear aqui em mim E vou estar mostrando aqui pra vocês outros modos que eu peguei, galera Agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o Susanoo, beleza Tem esse daqui que é o Susanoo do Itachi Bem massa Deixa eu ver, tem que estar tirando Esse daqui é o Susanoo do Kakashi Provavelmente, bem da hora também É o do Kakashi Esse daqui é o do Madara, galera Toma o do Madara, massa Esse daqui é o Magankyo Não, Magankyo Esse daqui é o Susanoo do Shisui Bem lindo mesmo Esse daqui é o do Sasuke Bem massa também Bem, bem pleno Galera, esse daqui é a cabaça do Gara, beleza Olha aqui a cabaça do Gara Não sei pra que serve Acho que serve só pra ficar bonito E essa é a máscara do Obito, galera Também não sei o que a máscara do Obito faz, não Mas é isso E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês o MK da Kurama, galera Tomar o MK da Kurama Bem massa mesmo Cara, bem incrível Olha aqui o MK da Kurama bem niso Bem da hora Esse daqui te deixa um pouco mais forte Só não dá tantas vidas, né Eu acho que ficaria mais legal se desse mais vidas, galera Mas já que não dá tantas vidas Não vamos reclamar, né E eu vou estar mostrando aqui pra vocês outro baú aqui, galera Galera, o baú que eu vou estar mostrando aqui pra vocês São os do Super Saiyajin, galera Primeiramente tem o Super Saiyajin 1 Toma bem top mesmo Agora vamos estar tirando aqui Vamos lá, Super Saiyajin 2 É, eu acho que ele tinha que deixar um pouco mais forte, hein, mano Super Saiyajin 3 É, porque não aumenta os corações, galera 3, mas tá bem bonito Sendo bem sincero Eu achei bem bonito Eu achei bem massa mesmo E esse aqui é o Cheat Superior Parece um mendigo, Cheat Superior Ai, cara, tá muito da hora, mano Caraca, velho E eu vou estar mostrando aqui outro baú que eu separei pra vocês Caraca, mano Mas antes de eu estar mostrando esse novo baú, galera Tem uma pergunta pra fazer pra vocês, galera Alguma vez na vida de vocês já pensaram em conseguir fazer os seus personagens favoritos de anime ou de desenho em formato de mangá? Se sim, eu tenho a solução pra isso e eu vou estar mostrando agora Eu sempre tive o sonho de conseguir fazer o meu personagem favorito de desenho e de anime em formato de mangá E se você for que nem eu e tiver esse sonho também, eu tenho a solução pra isso Eu vou estar deixando aqui na descrição o link de um curso que você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos E eu garanto que vai dar certo Então se você se interessou, passa aí na descrição que o curso tá aqui embaixo, beleza? Beleza, rapaziada? Eu vou estar pegando aqui agora essas coisinhas aqui pra vocês que eu não sei o que que é Isso daqui é a Dark Shadow, galera Nossa, Dark Shadow, não sei pra que serve Não sei se de noite eu fico mais forte Eu vou ver se de noite eu fico mais forte Ahn... Tá, eu não sei Hora... Barra... Time... Night... Eu não sei Não, não fico mais forte não, galera Eu achei que eu ficaria mais forte, mas eu não fico mais forte não Droga Eu achei que realmente eu ia ficar um pouco mais poderoso Mas eu não fiquei mais poderoso não Fiquei bem tranquilo Tá? Essa aqui é a luva do Bakugou, galera Essa daqui é a luva massa do Bakugou Toma, ô louca Tá meio abugada as animações Mas tá da hora Eu acho que tinha que dar algum poder, tá ligado? Tipo, não dá poder Eu acho que tinha que dar algum poder Mas é porque também é a versão 1, né, galera? A versão 1 é só mais beta mesmo Tá ligado? Mas eu acho que ele vai arrumar isso daí É... Que que é isso aqui? Isso daqui é a luva do Midoriya Ô louco Da quarta temporada, galera Bem massa A luva do Midoriya Bem da hora Esse daqui é o olho do Midoriya Ah! As pintinhas na cara, mano Que top, galera Isso daqui é a One For All Tá? A One For All Bem da hora Bem massa Galera, eu gostei muito dessas texturas, mano Achei bem bonitinho Achei diferenciado, papo reto Achei bem, bem bonitinho mesmo Acho que chamou muito minha atenção Isso daqui é a barreira Eu não sei de que anime é essa barreira, não, galera Eu, de verdade, não faço ideia de que anime seja essa barreira Tá? Eu não faço ideia, não faço ideia, galera Caraca, não sei o que que é essa barreira Galera, mas eu, creio eu, né? Creio eu que mostrei tudo da aula, né, galera? É porque também tem pouca coisa, né? A versão 1 é Eu mostrei... Ah, eu não mostrei o Super Saiyajin Blue, galera Não mostrei o Super Saiyajin Blue Então eu vou estar mostrando aqui o Super Saiyajin Blue Tá? Esse daqui é o Super Saiyajin Blue Beleza, galera? Eu não sei se é o mais forte ou não Mas esse daqui é o Super Saiyajin Blue Caraca, o Super Saiyajin Blue Não, esse é o modo mais bonito da aula, na minha opinião Caraca, o Super Saiyajin Blue tá muito lindo Não, na minha opinião ficou muito lindo o Super Saiyajin Blue Mas, galera O download tá aí na descrição E também o vídeo de como baixar a aula Mas eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, cliquem no botão de gostei Se não for, se inscrevam no canal, ativam o sininho Galera, compartilham o canal pra estar chegando a 15 mil inscritos Deixem o seu comentário que é o apoio Pra mim que tá sabendo se vocês estão gostando ou não Muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Fui, galerinha, até o próximo vídeo É nóis Fui, galerinha, até o próximo vídeo Fui, galerinha, até o próximo vídeo E aí